Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dunk Code do YouTube No vídeo de hoje eu vou te contar algumas formas bem legais para você ganhar dinheiro com desenvolvimento de aplicativos E na verdade, essa forma que eu vou ensinar hoje vale também para iniciantes Porque, vamos dizer assim, é para iniciantes Mas também, se você ainda não sabe como ganhar dinheiro com desenvolvimento de aplicativos Pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar, beleza? Então, se você gosta do meu conteúdo, das lives que eu estou trazendo aqui no canal Já deixa o like, se inscreve, ajuda bastante, tá bom? Bom pessoal, desenvolvimento de aplicativos tem algumas formas para você ganhar dinheiro, tá? A mais comum, obviamente, é você publicar algum aplicativo de sucesso e cobrar por ele Você pode cobrar para ser pago na hora que compra o aplicativo Ou você pode vender coisas dentro do aplicativo também Outra forma muito legal também que você pode fazer é colocar anúncios dentro do seu aplicativo Só que o problema é que daí você já precisa ter muitos downloads Por exemplo, o app da Dunk Code, a gente acha que já está com mais de 10 mil downloads Eu já poderia começar a monetizar ele No caso, eu não coloco propaganda no app da Dunk Code porque não é bem o objetivo Mas assim, o que eu vou falar aqui vale também a pena Que é o quê? Apps sob encomenda Apps personalizados Então eu sempre recomendo meus alunos a pegarem uma landing page que desenvolveram Alguma coisa simples mesmo para já começarem a ganhar dinheiro mesmo sendo iniciantes Então fez uma landing page, um sitezinho simples, vendeu para o cliente Ok Você pode utilizar desenvolvimento de aplicativos nativos, tá? Pelo menos React Native, que é o que eu ensino Ou enfim, se você trabalha com outra tecnologia, essa técnica também serve Só que eu estou falando com React Native porque é mais fácil de desenvolver Você pode pegar e quando você for entregar o seu projeto para o cliente Por mais simples que ele seja Você pode falar assim Ó, você também não quer ter um aplicativo que a gente consegue publicar na Google Play Na App Store para a sua empresa, para a sua loja, para a sua marca, o que for O olho do seu cliente vai brilhar, pode ter certeza Porque apps é o que a gente está vivendo hoje Essa era incrível que é apps para tudo que é lado E aí ele vai perguntar Ué, mas tipo assim, ele vai pensar Pô, mas é tão simples assim E de fato, se você utilizar técnicas de desenvolvimento ágil de aplicativos Que vai te economizar tempo e vai, de fato, entregar um resultado bom para o seu cliente Vai valer a pena Então, uma técnica que é muito comum você utilizar é a WebView O que é isso? É basicamente você reaproveitar todo o seu código que você fez com HTML, CSS, JavaScript Utiliza o desenvolvimento nativo E você coloca um componente WebView que reproduz o site E você consegue exportar para iOS e para Android Por mais simples que isso possa parecer, de fato, é Só que daí você pode fazer algumas alterações para a versão do aplicativo Eu fiz isso no aplicativo da Dunk Code em algumas situações Essa questão da WebView E isso é desenvolvimento ágil Porque vai te economizar tempo É fácil de fazer isso, utilizando as WebViews E o seu cliente vai ficar feliz E vai ainda agregar mais valor para a marca dele Simplesmente porque ele vai ter um aplicativo na App Store e na Google Play Certo? Mas você tem que ter o conhecimento para fazer isso Desde a WebView até a publicação do app Claro que não precisa se limitar apenas ao WebView Você pode criar um aplicativo simples Utilizando React Native também E vender para o seu cliente Se antes do seu projeto, que você vendia só o web Sei lá, o seu cliente pagou mil, dois mil reais por um site simples Com um aplicativo, você pode cobrar, sei lá, mais cinco mil reais Que é barato ainda Um aplicativo, sei lá, de um e-commerce Você cobra pelo menos mais vinte mil reais Só que aqui a gente está falando de forma simples Para você ir ganhando confiança nesse mercado E fazer aplicativo sob demanda Que é esse o principal ponto do vídeo É esquecer Se você está começando agora e já quer ter retorno com desenvolvimento de aplicativos A melhor forma que tem É você desenvolver aplicativos para clientes da sua região Clientes mais próximos Onde você entrega uma solução web E depois você faz um aplicativo para ele Eu dei o exemplo da WebView Porque é mais simples de fazer Mas é claro que você pode também utilizar com componentes nativos E aí você vende um projeto web Depois você oferece o app Pronto, você vai aumentar muito mais o que você está ganhando Certo? E é claro que se o seu cliente não quiser no primeiro momento Você oferece depois Se o seu cliente não estiver interessado em um projeto web Já oferece direto o aplicativo É mais uma carta que você vai ter na manga Aplicativos sob demanda Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado O curso de desenvolvimento de aplicativos da Dunk está na Black Friday Aproveita, o link está aqui na descrição Se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa o like e se inscreve que me ajuda muito Tá bom? Te desejo um forte abraço E até a próxima